Gente, esse aqui é o feno Tifton que eu vendo a granel, né, em pacotinhos de 100, de 200 e 500 gramas, porque eu compro muitos quilos de feno. O feno Tifton é um feno especial, é um feno para porquinhos da Índia, não é qualquer tipo de feno, eu uso outros fenos para o chão do cercadinho. Então, se tu realmente quer manter a saúde, evitar que o porquinho da Índia tenha problemas dentários, é porque o porquinho da Índia, ele começa a roer o feno e transforma em pó para depois engolir. Isso mantém a saúde dos dentes e o desgaste, isso é muito importante. E o feno Tifton é o feno preferido de qualquer porquinho da Índia.